Naldinho, o anjinho E aí, Naldinho? Ô filho, vem cá, vamos escrever a sua cartinha pro Papai Noel? Carta? Que carta, pai? Ninguém mais escreve carta. Como não, filho? Claro que não, pai. Carta é coisa do passado. Papai Noel não tem Facebook? Face o quê? Facebook, pai. Papai Noel tem que ter Facebook, Twitter, Orkut. Alguma coisa ele tem que ter. É que lá no Polo Norte não tem internet, filho. Não? Ué, então manda uma mensagem de texto pelo celular. É, dizem que lá também não pega o celular. Puts, agora eu entendi qual é que é do Papai Noel. Como assim, filho? É, o cara que mora no Polo Norte, naquele frio, passa o ano inteiro dentro de casa, sem internet, sem celular, e ainda por cima é casado com a Mamãe Noel, que já tá mais pra Vovó Noel do que pra qualquer outra coisa, o cara só podia passar o ano inteiro fazendo brinquedo pros outros, né, meu? Ou faz brinquedo ou morre de tédio, meu.